E médicos de todo o país vão paralisar as atividades na próxima quarta-feira. O Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina já confirmou a adesão dos médicos catarinenses. Aqui na nossa região, a paralisação também vai ser aderida. Mais informações com Bruna Frenner. Boa tarde a todos e para explicar melhor a respeito dessa paralisação, eu converso agora com o presidente do Sindicato Regional dos Médicos de Itajaí, Dr. Márcio Azevedo Moraes. Boa tarde, doutor. Então, quais são as principais reivindicações da categoria? Boa tarde. A principal reivindicação que nós estamos fazendo é justamente pela dignidade do trabalho médico. Nós vamos realizar uma passeata vinda da Univale em direção ao Hospital Marieta, pela Contorno Sul, saindo lá do bloco 29, lá do último bloco, do bloco do Ambulatório da Medicina, em direção ao Hospital Marieta, na quarta-feira do dia 31. E nesse dia estamos chamando todos os médicos que venham aderir ao nosso movimento e que realmente paralisem as suas atividades de serviço de ambulatório e consultório médicos, enfim, serviços não essenciais. Os serviços de pronto atendimento, emergência e urgência serão mantidos em todas as unidades do município. Nós estamos em conjunto com Balneário Camboriú, que também vai aderir ao nosso movimento, para a gente fazer um movimento conjunto entre Itajaí e Balneário Camboriú. Nós também já entramos em contato com o Sindicato dos Médicos da Regional de Balneário Camboriú, que nós nos reunimos junto também com a Associação Médica e outros representantes médicos e decidimos por esse movimento agora no dia 31, aderir na grande paralisação nacional marcada neste dia. Doutor, então a paralisação em parceria com o Balneário Camboriú, e nessas reuniões que vocês já fizeram, o que já deu para sentir? A maioria vai participar? Quem que vai de fato aderir a essa paralisação? Vai aderir a essa paralisação o serviço público, já estão em entendimentos, até o nosso representante da Associação Médica está em negociação com o secretário de Saúde de Itajaí, o presidente do Sindicato dos Médicos de Balneário também, em negociação com o serviço público, para que não tenha nenhum confronto posterior com a paralisação. e médicos em geral, não só da parte pública, como da parte privada, nós também estamos no corpo a corpo, chamando todos para aderir ao nosso movimento. E, enfim, é todo o médico, porque a luta é pela classe, não é por um ou por outro individual. É dignidade do nosso trabalho. Está certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Bruna Frenner para a TV MCA. Quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Essas paralisações começaram lá, com a movimentação, depois que o governo federal anunciou o Mais Médicos. Joaquim Lacerda. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a você que está em casa. A proposta, pelo menos o que é aparente, a que está por cima disso, é a dignidade. E se a busca é pela dignidade dos médicos, pelo trabalho, porque o SUS paga pouco, enfim, condições de trabalho, evidentemente que vai ter o meu apoio. Agora, se a manifestação é em função desse Mais Médicos para o Brasil, porque viriam médicos de fora para trabalhar aqui no Brasil, me perdoem os médicos daqui da região, muitos que eu conheço têm admiração e respeito, mas eu não concordo, não. Porque 18 mil médicos se inscreveram no Mais Médicos. O salário inicial é em torno de R$ 10 mil mais benefício. Se tem 18 mil médicos no mercado querendo participar desse Mais Médicos, então é porque a coisa não é tão ruim assim. Isso até a quinta-feira, até a tarde de ontem. Ia se encerrar as inscrições até o prazo era na meia-noite do dia anterior. 23 horas e 59 minutos da quinta-feira. Detalhe, quase 4 mil já tinham mandado todas as documentações. E dentro do que o governo fez, partindo do princípio do Mais Médicos, dentro do que o governo fez, a prioridade é para médico brasileiro. Vai sobrar vaga para estrangeiros se ninguém cumprir. E dentro das adequações que a legislação brasileira, neste caso, para exercer a medicina, permite. Então, isso aí não é mais assunto para discutir, na minha opinião. Então, dignidade, estou plenamente de acordo com vocês. A exemplo do que vai acontecer segunda-feira com a Polícia Civil. Estão buscando o quê? Dignidade. Estão buscando o quê? Melhores salários. Eu concordo plenamente com isso. Então, se a paralisação tem esse fim, se ela não vier mascarada com outros propósitos, eu acho que está correto. Até porque nós temos que avaliar o seguinte, né? O profissional que exerce a sua função, no caso da medicina, tem que ter uma remuneração digna. Não sou contra isso, não. Agora, eu pergunto, e caso... Vai ter manifestação contra aqueles médicos que botam o dedão lá e não aparecem para trabalhar? Vai ter manifestação para que aquele médico que está representando mal a categoria, ele cumpra as suas obrigações no serviço público, para que ele cumpra a carga horária, a jornada que ele tem que cumprir? A manifestação, o sindicato, as pessoas que vão reivindicar, vão reivindicar isso? Porque toda manifestação de uma categoria, ela tem que ter dois lados sempre. O benefício da categoria e aquilo que ela retorna, principalmente quando é serviço público, para o cidadão, para o povo. Então, o que estiver errado também nessa categoria tem que ser corrigido. Por exemplo, tivemos agora em Joinville uma situação que pegaram médicos lá, ganhando uma fortuna, ganhando mais do que o prefeito, sem aparecer, na maioria das vezes, no local de trabalho. Aí eu pergunto, vai se discutir isso? O Conselho Regional de Medicina, o sindicato, vai interferir, vai punir esse médico, vai afastar ou vai ficar naquelas enganação que a gente sabe que quando vai para o Conselho acontece? Outra coisa, nessa manifestação, além do SUS, vai ter alguma manifestação, e eu vou citar o nome aqui, da Unimed, contra a Unimed, contra os outros planos de saúde, a GEMED, etc., etc., aqui na região Camboriú Saúde, outros planos mais que pagam pouco para o profissional de saúde. Vai ter? Vai ter manifestação querendo melhorar isso? Isso faz parte da dignidade? Ou vai ter o corporativismo e a gente vai deixar de lado essa parte de cooperativa fora? Será que o médico está satisfeito com o que ele recebe do plano de saúde, também, além do SUS? Será que uma pessoa que tem plano de saúde fica seis, quatro, três, quatro meses esperando uma consulta? Isso também é justo? Então eu acho que a dignidade tem que pesar para os dois lados. A dignidade do profissional e a dignidade daquele que é atendido pelo profissional também tem que ser levada em conta nas manifestações. Se for dessa forma, conte com o meu apoio. Isso aí, Joaquim Lacerda. Eu não vou nem comentar e agregar mais ainda a este conteúdo, até porque muito do que você falou eu também concordo. E certamente aqueles que estão em casa. Vamos para o intervalo, então. Olha só, depois do intervalo você vai ver a morte daquele vereador na cidade de Chapecó, que foi encontrado dentro de casa, pode ter um desfecho. A gente já volta.